Na manhã da última sexta-feira, o morador de rua Lucas Ronan, de 19 anos, furtou esta motocicleta que estava estacionada no bairro São José. Através de denúncia do nome do indivíduo 190, relatando que um indivíduo estaria empurrando uma motocicleta para o Delphi Moreira. E pelo jeito que o indivíduo denunciou, conheceu o primeiro nome do indivíduo, logo já imaginaria que seria o autor mesmo que contou mais no furto de motocicleta, deslocamos até o local, durante buscas aqui no local, localizamos o mesmo empurrando a motocicleta, de imediato foi realizada a abordagem e questionado sobre a origem da motocicleta. O mesmo não quis dar nenhum tipo de informação, em levantamentos com a placa conseguimos localizar o endereço do proprietário, foi feito contato com o proprietário na sua residência, o mesmo deu a falta da motocicleta e onde foi constatado o furto. A moto furtada era essa Honda aqui. Para roubar a motocicleta, Lucas Ronan utilizava um alicate e a chave Michel. O proprietário da moto, que foi localizada apenas no final da tarde, ainda não tinha notado a falta do veículo. Lucas, que já é conhecido nos meios policiais, foi preso e ficará à disposição da justiça. Quando ele observou a aproximação das viaturas, ele abandonou a motocicleta na esquina e tentou fingir que não tinha nada a ver com a situação. A gente abordou ele a menos de 5 metros de distância da motocicleta, já tinha visto ele empurrando a motocicleta, e no momento da abordagem foi realizada a algemação do mesmo ali, no início de tentativa de fuga do mesmo, e dado voz de prisão. Lucas Ronan já era conhecido nos meios policiais? Ele é conhecido, na prática, realmente de furto de motocicletas e outras passagens também pela polícia. Agora, ele sempre agia sozinho nesses sobos? Geralmente, ele costuma agir sozinho, utilizando chave Michel, tanto que a gente conseguiu localizar uma chave Michel mesmo, e um alicate, que é uma ferramenta que ele utiliza para poder fazer a ligação das motocicletas. Agora, ele já está sendo conduzido para a delegacia. Legenda por Sônia Ruberti